Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a atividade da página 45, correto? Então, vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 45 e observar o exercício 3. No exercício 3, ele está pedindo para a gente observar a ilustração. Então, ó, é essa ilustração que tem aqui embaixo. Tá vendo, ó? Das crianças. Aí, o que ele está falando para a gente fazer aqui? Então, vocês vão observar essa ilustração e vão lá procurar o que corresponde com cada letra. Então, por exemplo, a Fernanda começa com a letra F. Então, vocês têm que procurar aqui alguma coisa que comece com a letra F. Por exemplo, olha aqui, vamos observar. A Fernanda. Então, nós temos fruta, violão, certo? Bolo. Então, bola. Tá vendo? Então, o que começa com a letra F dessas coisas aqui? Fruta. Então, a Fernanda, nós vamos escrever fruta do lado. Então, vocês vão lá no nome da Fernanda. Tá vendo? E aqui do lado, vocês escrevem fruta. E assim por diante. Combinado? Depois a prova é corrigir para vocês. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.